Aqui a gente acompanha a passagem da Frumparra da Pai. Nós registramos e agradecemos a presença do secretário de Junto de Obras, senhor Antônio Reis, coronel Belém, coordenador-geral do curso de guarda municipal, ex-comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Caxias. Ainda no corredor da Independência, passando aqui à frente deste palanque, o desfile da Pai. Inclusão é acessibilidade. E ali a gente tem os cadeirantes. Cadeirantes, alguns com cadeiras motorizadas, que a Pai também agora está entregando cadeiras motorizadas. Aí a gente percebe aqui que atrás vem também uma ambulância que a Pai recebeu também recentemente. Agradecemos imensamente a presença da população caxiense o aniversário de Adiazão de Caxias. Mais precisamente, pais de alunos, de pessoas que ora participam deste desfile. Agradecemos aos professores.